A primeira vez que eu tive contato com a comissão foi através do filme Quebrando o Tabu, do Fernando Goldenstein. E o Fernandinho, ele me chamou para fazer o pôster e logo que eu assisti, eu fiquei extremamente impressionado com a relação direta entre a proibição, entre a guerra às drogas e o aumento da violência, não só na América Latina, mas no mundo todo. Quando você traz um tempo à discussão, é importante que a gente levar em conta que não adianta fazer uma peça de comunicação, uma campanha de comunicação que faça uma pregação para os convertidos. A gente tem que chamar pessoas que não estão prontas ou preparadas ou dispostas a abrir um debate sobre drogas. Uma das grandes dificuldades sempre foi como levar essa mensagem de uma forma mais positiva e mais neutra para o maior número possível de pessoas. A comissão sempre teve como premissa promover um debate qualificado sobre a questão da guerra às drogas e também alternativas para a gente controlar determinadas substâncias na nossa sociedade. A questão central é o consumo. Nós temos que reduzir o consumo. E temos que tratar a questão das drogas como uma questão de saúde pública, muito mais como uma pressão de polícia, de repressão. É possível diminuir os danos que as drogas causam às pessoas e, sobretudo, os danos que as políticas de repressão causam às pessoas. Droga é um tema extremamente complexo. É um tema que traz um estigma enorme na sociedade brasileira. E toda vez que a gente fala sobre drogas, imediatamente as pessoas colocam todos os seus preconceitos e todas as suas ideias preconcebidas na frente e bloqueiam qualquer tipo de discussão. Então era importante achar uma maneira de comunicar isso usando uma linguagem que fosse completamente diferente daquela usada normalmente na discussão do tema. Eu me lembrei de uma passagem do livro de Monteiro Lobato, em que um dos trabalhos que o Hércules tinha que completar era matar a Hidra de Lerna, um dragão que quando você cortasse uma cabeça dele, ele crescia duas. E quando você cortasse as duas, crescia um quarto e assim, exponencialmente, o dragão ficava maior ainda. O droga é um instrumento para que nós possamos transmitir a populações, a sua maioria, que não tem o conhecimento técnico da matéria, que é necessário abrir os olhos. E abrir os olhos e não assumir uma posição de que vamos com machadinha resolver a questão. Vamos inteligentemente lidar com a questão das drogas. Quanto mais força você usa contra as drogas, maior ela fica. Quanto mais violência você usa, maior a violência que ela gera e ela vem de volta para a sociedade. Eu achei uma analogia muito boa e chamamos o Gabriel, da Vitor Zero, que tinha já um trabalho espetacular de animação em stop motion. Drugo é um curta de animação, é um curta de três minutos, feito em animação em stop motion, que eu acho que é a mais ancestral e artesanal das técnicas de animação. No caso do Drugo, foram mais de 30 mil fotos. Foi produzido um total de 13 cenários e mais de 300 personagens, os quais uns 80 eram efetivamente animáveis, ou seja, eles tinham uma estrutura de juntas articuláveis que permitiam com que a gente pudesse animar eles. Por isso o projeto contou com a colaboração de mais 60 profissionais. 30 deles estavam envolvidos diariamente numa produção de 7 meses só de filmagem. Numa casa onde existiam 4 sets simultâneos. E ele produziu uma peça que eu considero fantástica, muito bem feita e muito bem produzida. E eu acho que leva realmente a discussão para um outro patamar. Eu acho que uma peça como o Drugo ajuda a romper essas barreiras, a quebrar esses tabus também na discussão com o público em geral. Usar esse instrumento para aumentar o grau de consciência que as pessoas possam vir a ter a respeito do significado da questão das drogas do mundo contemporâneo. É por isso que nós ficamos muito satisfeitos, nós da Comissão Global de Política sobre Drogas, com a existência desse instrumento tão eficaz e tão bem feito que é o Drugo. Acomissão Global de Política sobre Drogas